Meus amigos de Grêmio perde de preto Tira do ponto e levanta a mão Traga pistola pra cima Vai joga, vai joga, vai joga Então joga pistola, então joga Direction Aberta Direction Saquem O que é isso? O que é, o que é que se torna aqui, o que é que é só que se torna... Coutinho, ele continua a se torna, ele está em volta, Coutinho, ele está em torno, um gol, ele está em torno, ele é um gol, mas com a palha de Jesus, ele está em torno, O Salah está indo em cima... E Salah vai estar em cima... E Salah vai dar uma festa! Olha, é muito importante para o golfe! O que o golfe... Não tem um golfe, mas continua! Muito bom! Muito especial! Muito especial! Escolteres, em um coração de novo... E quem mais poderá ter sido? . 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 Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei, 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 eu não sei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.